Então, é só uma boa alimentação e caminhada, exercício físico. Então, agora corre. Agora você vai ter que correr. Querendo ou não, querendo ou não, você vai ter que correr. Isso é muito doido. E tem tudo a ver com o que você falou, né? Acho que foi você que falou. Falou, professor, na verdade, as pessoas estão obesas, né? A grande parte da população está obesa. Por um lado, por conta da alimentação. Por outro, também por falta de exercício. E a gente já ia chegar lá, mas eu vou adiantar para vocês. Com certeza, o que a Antônia disse é real. Então, a obesidade ou, enfim, outros problemas, né? Não são resultado somente da alimentação ruim. Tem muito a ver também com a falta de atividade física, né? Porque atividade física gasta gordura, demanda energia. E aí, se você tem alguma energia sobrando aí no corpo, essa energia será direcionada para os seus músculos. Então, por que que às vezes a gente fica gordinho, fica gordinha? Começa a criar pochetinha, né? Tem uma pochete aqui, o pneuzinho. Por que vocês acham que isso acontece? Porque o nosso organismo guarda ou reserva energia. E aí, essa energia pode ser utilizada no exercício físico. Só que você não faz atividade física, não quer caminhar, não quer correr, não quer andar de bike, de patinete, não quer fazer nada disso. O seu organismo vai estocando energia. Lógico, né, gente? No caso aqui, essa energia é gordura. A gordura, durante o exercício físico, é utilizada como fonte energética. Então, assim, você tem um organismo, uma pessoa, que pratica atividade física. Muitas vezes, acho que alguém colocou... Ah, dá para ouvir? Obrigado. Não, então, beleza, logo deve voltar. Então, vamos lá. Obrigado, viu, André? Valeu, Dan. Então, assim, muitas vezes, quando você pratica atividade física, você precisa de energia, lógico. Lembra do ditado? Cavalo que anda, bebe. É um ditado que a gente usa para carro também. Mas a ideia é a seguinte, olha, para que você tenha condições de continuar executando uma atividade física, continuar correndo, caminhando, sei lá, andando de bicicleta, uma atividade, os seus músculos precisam de energia para conseguir dar conta de fazer atividade. Então, imagina, se você corre, digamos que você corra, tá bom? Então, se você corre, seus músculos precisam de nutrientes, tem que ter energia para poder conseguir executar. É como o carro. Se o carro não tem gasolina, se o carro não tem álcool, sei lá, diesel, se não há um combustível, o carro não anda. Os músculos, o seu corpo também funciona exatamente com a mesma lógica. Então, por isso que a gordura é utilizada como energia. Não só a gordura, mas também, por exemplo, um carboidrato que é vilão, a glicemia. Lembra quando o paciente diabético fala, ó, o fulano aí tá com muito açúcar no sangue. Esse açúcar, na verdade, é um carboidrato, eu já falei, é um carboidrato que é a glicemia. Mas sim, não vou porra, a gente fala açúcar. Esse açúcar, entre aspas, que é um carboidrato, também é utilizado como fonte energética quando você faz uma atividade física. Consegue ver? Então, por você fazer atividade física frequentemente, regularmente, o seu organismo vai utilizar tanto a gordura como a glicemia, por exemplo, para poder se manter. Enquanto você corre, enquanto você caminha, você queima a gordura e diminui a quantidade de, entre aspas, açúcar no seu sangue. Fantástico. Mas o contrário é verdadeiro também. Se você não pratica atividade física regularmente, há um acúmulo dessa gordura e há também um acúmulo de glicemia, que é o açúcar aí, vai, popularmente falando. Então, sim, e aí, lógico, esse acúmulo de gordura, acúmulo de açúcar, entre aspas, que é a glicemia, você vai ter mais chances de ter obesidade, hipertensão, diabetes, problema com colesterol e tudo isso que vocês já falaram. Então, a atividade física é fundamental. Não basta só comer bem. Então, a Antônia caminhou nessa linha, né? Não basta apenas comer bem, ter uma alimentação saudável. Isso é fundamental, com certeza. Mas você precisa somar alguns pontos. Então, a alimentação saudável, a prática regular, não é esporádica, não é de vez em quando. Prática regular, frequente de atividade física. Prática, sono, hidratação, estresse. Lá embaixo, é difícil, né? Se bem que essa sala, todo mundo aqui é calminha, né? Então, só o professor Lucas que é estressado. Eu sei, eu sei, meninas. Brincadeira. Mas assim, então, ó, alimentação, hidratação, sono, estresse, lá embaixo, descanso, prática regular de atividade física. Tudo isso contribui para que você tenha mais saúde, ok? Então, não adianta a gente olhar para a alimentação esperando que ela vai salvar a nossa vida e só ela. Não. Ela faz parte de uma equipe. Então, a alimentação é, assim, é vital, é essencial, né? Com certeza. Alimentação saudável. E aí, quando eu falo alimentação saudável, você pode falar assim, Professor... Ah, o pessoal está zoando aqui, deixa eu ver. Eu calmo, a escola aparece. Ei, ô, Dênia. O pessoal te entregou na aí, hein? É isso. Estou brincando assim, é porque o que acontece? Muitas vezes, essa sociedade que a gente vive é muito repleta de situações que nos deixam estressados. No trabalho, sei lá, por que não? Na escola, digamos, você é uma aluna, algo pode te deixar estressado. Por que não? Então, no trânsito, em casa, a vizinha, o padeiro, muito estresse. Principalmente cidade grande, né? Então, assim, você fala, professor, você tem preconceito com... Desculpa, você tem preconceito com cidade grande? Não, eu não tenho. Já vi várias reportagens e já li também algumas coisas sobre que, normalmente, em cidade menor, você tem uma vida mais tranquila. Não é regra, mas, normalmente, você tem uma vida mais tranquila. Então, tranquila no sentido de poluição. Oi? Pode ser no sentido de poluição, viu? Porque não estresse, professor, do céu. Não está com raiva. Dá para passar uma raivinha, ou, Samara? Mais ou menos, até, né? Ih, professor, porque a língua do povo e cidade pequena... Aliás, não estou tocando o quê, mas onde eu morava, professor, do céu. Porque, acho que cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Deve ser algo assim. Eu morei em uma cidade com 5 mil habitantes, o Samara, em Minas. E aí, morria alguém, aí eu anunciava no carro, passava, olha, sei lá, o Zé da Verdura morreu. Aí, daí, todo mundo conhecia o Zé da Verdura, porque a cidade era bem pequena, sabe? 5 mil habitantes. Muito, muito pequenininha. E aí, todo mundo conhecia. E aí, você tem esse lado negativo que a Samara falou. Então, você tem os pós e os contras, né? Então, um lado negativo é que todo mundo conhece todo mundo. E a língua do povo, ó, gigantesca. É verdade, é verdade. Muito bom. Trágico, né? Bom, então, qual que é a ideia, pessoal? Que a gente entenda a alimentação e trabalhe a alimentação de forma saudável. Você não é nutricionista, eu também não sou. Mas, existem alguns princípios, alguns elementos que você e eu temos noção, pelo menos, né? Então, o que é mais saudável? Um lanche? Um becar? Ou um arroz, feijão e um franguinho? Não tem, não tem, assim, dificuldade. Ah, obviamente, é o arroz, feijão e um frango. Percebam que eu disse o mais saudável, não o mais gostoso, né? Porque tem gente que pode preferir o lanche. Então, por isso que eu tive cuidado de usar a palavra. O mais saudável. O que é o mais saudável? Tem uma frase que resume bem o que é saudável. Eu fiquei chocado com ela. Então, é... Desembale menos, descasque mais. Tá, é a sua resposta. Você queria saber o que é mais saudável? Olha, ó. Desembale menos, descasque mais. Então, por exemplo, você desembala uma laranja ou você descasca? Você descasca. E uma bolacha recheada? Você descasca ou você desembala? Você desembala. Tira da embalagem. Então, tudo que tem uma embalagem, produto, né? Normalmente é industrializado. É feito em indústria. Isso provavelmente, provavelmente, é menos saudável ou nada saudável quando comparado a um alimento de verdade. Então, um alimento que a gente conhece mesmo. Arroz, feijão, carne, frutas, verduras, legumes. Esses itens. Esses itens é o que você conhece. Então, não precisa ser nutricionista para ter esse conhecimento. Não precisa. Entretanto, um nutricionista, com certeza, é um profissional que nos ajuda. Que vai nos mostrar uma melhor alimentação. Então, eu não sei qual é a sua condição, qual é a condição do seu paciente. Então, muitas vezes, compensa, sim, levarmos o paciente, ou se você estiver na situação, compensa irmos ao nutricionista. Porque esse nutricionista vai ver qual... Você acha que o nutricionista vai fazer o quê? Ele vai ver como que está o seu corpo. Então, quanto de gordura você tem no corpo? Vocês sabem. A melhor forma de ver, ou uma das melhores que tem de saber como é que você está, se o seu peso está bom ou não, é verificando a quantidade de gordura que tem no seu corpo. E aí, o nutricionista faz isso. E aí, por meio dessa observação, vai propor uma dieta que vá melhorar, que, de alguma forma, vai trazer benefícios para você. Beleza? Lógico, né, gente? Então, existem dietas e dietas. Tem dietas que são caríssimas. Mas aí vai muito do nutricionista, né? Vai muito do bom senso. Não adianta o cara passar para você, para mim. Eu fui lá na consulta, de repente, o nutricionista passou salmão todo dia. O que vai rolar? Eu não tenho dinheiro para isso. Não tem como. Então, é importante também que esse nutricionista, ou essa nutricionista, tenha bom senso. E é importante que você, ou na sua vida pessoal, né, sei lá, ou levando o seu paciente, que você seja transparente. Olha, digamos que o nutricionista chama Marcela. Ô, Marcela, olha, eu entendo a sua proposta, eu acho fantástico. É isso mesmo, correto. Mas a dona Joana não tem condições de comprar salmão todo dia. Percebe? Então, é uma... Você precisa ser franca, clara, transparente. Ok? Mas, enquanto essa consulta com o nutricionista não acontece, é importante que a gente já vá mudando alguns atos. Professor, preciso erradicar, cortar da minha vida o lanche, o cookie, o chocolate, sei lá, o refrigerante. Isso, cortar, é uma conduta muito radical, muito extremista, né? Bom, se você achar necessário, se você conseguir, se não for uma tortura para você, beleza. Mas, a ideia aqui não é que você seja radical, meu Deus. Nossa, eu não posso colocar uma gota, um grãozinho de açúcar na boca. Não é isso. É importante que você tenha um equilíbrio. Uma coisa é você comer um McDonald's um por mês. Outra coisa é você comer um por dia. Percebe? Então, justamente essa mudança é substituir alimentos que são feitos em indústria por alimentos que são produzidos, digamos assim, pela natureza. Entenda a natureza como fonte animal, fonte vegetal. Verduras, legumes, né? Tuberculos, grãos, carne, enfim, essas coisas assim. Beleza, gente? Então, a alimentação é um item fundamental e indispensável. Sempre casada, como a gente falou para vocês, como a Ana Ana deu conta a pé aí, sempre casada com atividade física. Sempre. Porque, se não, você come, 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 não gasta, seu corpo vai acumulando essa gordura, e aí você vai ficar com sobrepeso, e provavelmente vai, em algum momento, ficar obesa. Não é interessante, não é isso que a gente quer, não é isso que, com certeza, que vai fazer bem para o seu corpo. Então, muita atenção a esses pontos. Beleza? Uma outra questão, fundamental. Mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo positivo, Antônia, dieta hoje só com ovo sai mais barato. Você sabe que sai mesmo, né? Com certeza sai mais barato. A gente, é o que eu falei, né? Existem alimentos que custam menos, estão mais próximos da população, pelo menos da maioria, né? Da massa mesmo, tem alimentos que são mais baratos. Então, sei lá, um ovo, né? Por que é que todo marombeiro, né? A turma da academia come bastante... Como é que fala? Batata doce, frango, essas questões. Porque são alimentos que são baratos, mas que têm um poder nutricional interessante para aquela atividade, tá? Então, foi o que eu falei. Dependendo o seu objetivo, dependendo o objetivo da nutricionista, né? A dieta é traçada de acordo com esse objetivo. Então, isso é importante. Quero emagrecer. Muda a dieta. Muda a alimentação. Quero ganhar massa magra. Muda a dieta. Muda a alimentação. Enfim, e aí são... Ah, meu intestino fica preso. Eu não vou ao banheiro normalmente. Pode ter a ver com alimentação também. Pessoal só come bolacha. Toma refrigerante. Só lanche. Só coisa do tipo. Talvez você vai ficar, né? Com dificuldade para ir ao banheiro. Número dois, tá? Vai ir uma quantidade menor, né? De vezes durante a semana. Mudando a alimentação, isso tende a melhorar. Com mais fibra, mais verduras, com alimentos mais naturais, isso tende a melhorar com toda certeza. Então, são itens ou observações importantes. Uma outra questão, que eu falei na aula passada, sobre a dificuldade ou resistência que o paciente pode oferecer. Você tá lá, de repente, o paciente... O paciente... Ah, não, não quero comer. Ô, dona Maria... Você tá colocando a comida, né? Ô, dona Maria, será que é feijão hoje? Não quero feijão. Ah, então tá. A dona Maria não quer feijão. Não é a conduta certa. Por que ela não quer feijão? Porque tá difícil pra ela? Porque o grão tá duro? Ela prefere batidinho? Sei lá. Como ela prefere? Então, é aquela que a gente conversou bastante sobre hidratação, e não vou voltar nesse ponto, mas é você apresentar benefícios para o paciente. Doutora Maria, olha, é importante que a senhora coma feijão, normalmente, tá? Professor, mas eu não vou saber as propriedades do feijão. Você pode não saber na hora, mas talvez depois, chegando em casa, você pode procurar desenhar estratégias. Caramba, será que pra eu poder convencê-la, pra convencer a dona Maria, eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre feijão? Será que estudando? Olha, eu acho que estudando sim, porque aí eu vou ter mais domínio, né? Eu vou poder falar pra pessoa, pra dona Maria, no caso, os benefícios do feijão. E aí você estuda, ou traça outra estratégia que você julgar necessária, e apresenta. E fala com ela. Dona Maria, isso, isso, isso e isso. Não, mas eu não quero. Mas e se eu fizer assim? Então, é... Ah, e sabe o que que é, ô Antônia? Aí ela fala. Eu não queria falar, não, mas você, você tá me apertando muito, então eu vou falar. É... Na verdade, eu sempre gostei do feijão um pouco mais durinho. Eu não gosto do feijão assim, muito molinho, parece papa. Eu não gosto. Sabe, eu sou um caldo, eu gosto de sentir o feijão. Eu não gosto de sopa. e aí você identificou que, na verdade, a paciente não estava comendo, né, o alimento, estava resistente ao feijão, porque o feijão não tava do jeito que ela gosta. Isso pode acontecer, parece piada, parece uma coisa que o professor Lucas inventou da cabeça, mas não é. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua particularidade, e uma dessas particularidades pode estar direcionada pra como o alimento se apresenta. Então, eu gosto de comer o arroz, papa. Eu conheço várias pessoas que gostam do arroz, que a gente brinca papinha, né? Tem outros que gostam do arroz mais soltinho. Outros gostam de cebola no arroz. E aí você tem que... Outros não. E aí você precisa ir entendendo, pegando essas particularidades, essas características do seu paciente pra poder entender por que que ele tá tão resistente assim. Entendem? Então, é um jogo de cintura. Peço até perdão pela expressão, mas é pra vocês entenderem, né? É um jogo de cintura, é uma dança onde você vai ter que conduzir o paciente. Entendem? E aí, ah, mas não quer. Assim, não quer, não quer por quê. Tem uma lógica, tem um porquê. E aí a gente tem que conversar. Não, professor, é que ela nunca gostou de feijão. Apertei ela aqui, eu entendi que ela nunca gostou de feijão. Que feijão? Tem vários tipos. Aí, ah, não, nunca gostou. Então, talvez a gente tenha que conversar com a nutricionista pra poder suprir, talvez, os nutrientes que o feijão tem. Como ela não tá comendo feijão, vai ficar em falta no organismo dela. E como é que a gente substitui isso? Você não tem como saber. tá? A nutricionista domina mais, o nutrólogo domina mais. E aí a gente vai conversando, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Existem estratégias voltadas tanto pra pacientes obesos, quanto pra pacientes desnutridos, que eu acho que foi o que a Adainia perguntou aqui. isso tem que ficar claro, né? Então, tem um uma linha, se você está acima, você tá obeso, ou obeso, o paciente apresenta seu peso. Abaixo, o paciente tá desnutrido. Tá desnutrido, tá, né? Um peso bem abaixo do normal. Tanto acima, quanto abaixo, é problema. por isso que quando vocês olham, se vocês observarem pra alguns cálculos, pra ver o peso ideal, você vai ver que tem sempre uma margem. Então, assim, professor, eu tenho 1,60m, sou mulher, tenho tantos anos de vida. Quanto que eu tenho que pesar? Tem sites que calculam isso, depois se quiserem eu passo pra vocês. Mas, assim, é o IMC, tá? É uma conta simples de fazer, mas tem um software, uma calculadora online que faz mais rápido. É só você colocar lá a sua altura, sua idade, seu sexo, e aí ela vai calcular rápido e vai dizer pra você, ou vai apontar, certo? Vai apontar o intervalo. Então, olha, professor Lucas, o seu peso, pra você estar dentro do peso normal, você tem que ter entre 63 e 84. é isso. Isso, parece algo exagerado, mas no meu caso é isso mesmo, tá? Então, o meu peso mínimo, 1,80m, enfim, com a minha altura, eu parto de 63 e findo em 84. ou seja, se eu tiver abaixo de 63, tô desnutrido. Se eu tiver acima de... Eu falo desnutrido, né, gente, mas tem outras classificações, mas só pra vocês entenderem. Se eu tiver um peso menor que 63, não tá legal, e se eu tiver com peso acima de 84, tem que entender. Por que que tem que entender? Por que tem pessoas... Oi? Alguém? Então, eu tô desnutrida, porque eu... Eu tenho 1,54m, mais ou menos, e eu não consigo chegar a 50, o quilo. Eu só chego a 47, aí diminuo pra 43. Eu não consigo chegar a 50. E o seu... O seu peso mínimo é 50, Samaria? Eu acho que... Eu também não tenho certeza, não, mas eu acho que é. Você acha que é? Pra... Isso é... Eu vou ver se eu acho o site aqui. Eu passo pra você. Mas, assim, isso é importante. Então, ó, já tem um parâmetro. Professor, se eu tô acima do peso, eu acho que é um pouco que a Samaria falou. Tô acima do peso. Significa que eu tô em risco? Não, depende. Porque se você for muito forte, você vai estar acima desse peso. Então, eu, professor Lucas, eu tô com quase 115, mais ou menos. Meu máximo é 84. Vai vendo aí a situação, Samaria é o oposto. Então, tô com 115... Meninas, né? Samaria e meninas. Eu tô com 115, mais ou menos. Eu poderia estar com 115 e ter só músculo. Então, eu estaria acima do peso, mas por conta de massa magra. Cara, o cara é forte, parece um touro, né? 115 quilos só de músculo, muito forte. Mas não é essa a realidade. Então, assim, o paciente tá acima do peso ideal, digamos assim. Tem que entender. Tem que entender por que ele tá acima. Não é porque tá acima que significa que tá ruim. Mas, normalmente, as pessoas estão acima do peso por conta de gordura, obesidade, sobrepeso, normalmente, mas não é régua. Então, se a gente pega... Lembra do Duane Johnson? Deixa eu ver se eu acho ele. eu vou mostrar pra vocês aqui um cara fraquinho. Esse cara com certeza tá acima do peso que ele deveria ter. Deixa eu pegar uma foto dele aqui pra dar uma assustada em vocês. Essa aqui é a foto atual. Ó, vou pegar só essa foto aqui. Ele tá mais forte que isso hoje em dia, mas é só pra vocês entenderem. Aí, dá pra ver minha tela, né? Aí, ó. Dá, sim. Dá. Olha esse cara. Olha o tamanho desse cara. Olha aqui. Esse, esse, ele é um ator, já conhece ele, ele é um ator. Ele, com certeza, tá acima do peso. Com certeza. Depois, eu acho que ele tem um e, é que ele é grandão, ele tem um e 90 e cacetado. Mas, mesmo assim, ele tá acima do peso. Por quê? Massa magra. Massa magra. Então, tá, tá acima, mas é músculo. Isso é diferente do que tá acima do ponto de gordura. Eu acho que eu achei, eu vou colocar o site aqui pra vocês e aí a gente vai, eu vou pegar a Samara, vamos pegar a Samara do exemplo. e aí você me fala, Samara, vamos conversar, vamos, deixa eu pegar aqui, vou calcular ao vivo aqui pra vocês, pra vocês verem. Depois eu vou falar se essa é a melhor forma da gente ver peso. Bom, aqui, Samara, mulher, né? Qual que é a sua idade? Desculpa a pergunta discreta. É que tem que pôr aqui no site. Sem problema. Eu tô ficando velha, eu vou fazer 28 já. Então é nóis, eu vou fazer também 28. Qual que é a sua altura, Samara? 1,53. Na última vez que eu me medi, né? 1,53? Uhum. 1,53. Peso, você falou que tá quanto mesmo? Eu tô com 43 e 500. Eu tô com 43. Atividade física. Você faz atividade física? Professor, é de vez em quando. Então eu vou colocar sedentária, tá? Pode ser? Pode. Vamos ver. Ah lá. Ah lá, Samara. Dá pra ver o resultado? Olha o que tá escrito aqui, ó. Sinto muito. Seu IMC é de 18 lá 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 e você precisa ganhar peso. Aqui, ó. O seu Samara é 18,4. Olha o que seria ideal. Maior que 18,5. Então, a Samara tem que estar entre 43 e 300 e 58 e 300, mais ou menos. Esse é o seu peso ideal. Tá? Então, isso muda, tá, gente? Então, deixa eu colocar no meu caso. O Hamilton aqui, 27, 1,83, peso 115. Sedentário, calcular. Ó, olha aqui no meu caso. Preciso emagrecer. Olha aqui onde eu tô. Me classificaram como peso. Mas eu, percebem aqui? Tô acima. Tô acima. Então, hoje eu tô um pouquinho mais magro que isso, mas eu coloquei, eu não devo estar com 114 por aí, mas eu acho que não vai mudar muito, não. Então, gente, esse é um jeito de a gente se orientar pra o que, pra quanto? Pra o intervalo que você tem de peso. Não é a medida mais correta, tá? Não é a medida mais correta. Por quê? Como eu falei, se o Duane Johnson, que é esse ator que eu mostrei pra você, se ele fizer esse cálculo, vai dar de novo, vai dar acima com o meu, provavelmente. Falar que ele tá obeso. Então, qual que é a medida mais correta? Porcentagem de gordura. Então, olha, a Samara tá com X% de gordura. Isso é um jeito bom de ver como é que tá o seu peso. Enfim, aí, nutricionistas dentro do padrinho físico sabem fazer isso certinho e eles dominam mais. Mas a questão aqui, gente, é a seguinte, né, o foco da aula é mudança de alimentação. A gente não consegue fazer tudo sozinho, então a gente tem que pedir ajuda. o paciente tá desnutrido, eu não sei o que fazer com ele. Ora, consulte um, né, sei lá, um clínico geral, peçam ajuda. Então, às vezes, enfermeiros também tem, dependendo, nem de algumas situações de pessoas que estão mais sentidas também, então, são estratégias que a gente vai criando e vai traçando. Não necessariamente você sozinha, você é cuidadora sozinha, porque, lembra, normalmente é uma equipe que cuida de um paciente. Então, esse paciente vai ao médico, passa pela psicóloga, passa pelo educador físico, e aí, essas pessoas podem nos ajudar a oferecer, em relação à alimentação, uma vida mais saudável para essa pessoa, para o paciente, no caso, Então, as dificuldades de alimentação presentes na nossa atuação, no nosso dia a dia com o paciente, pode ser reflexo de você não estar ouvindo o seu paciente. Quando eu falo ouvindo, não é que ele tá falando e você não escutou o que ele falou, mas eu falo é, muitas palavras não são ditas, certo? Muitas palavras não são ditas, mas você tem que ter a sensibilidade para entender, caramba, por que ela não quer comer? E aí, é uma conversa, um jogo, tem que procurar o histórico, perguntar para o familiar, ah, o meu paciente não fala, ele não fala, professor, é acamado, não fala, não sei o que fazer. Provavelmente, a família vai entender a família conhecia a outra cuidadora, sabia como é que ela lidava com a alimentação desse paciente, sabe o que ela dava, a família sabe o que essa pessoa comia desde criança, então são estratégias que você vai formulando, que você vai traçando de acordo com orientações, com as suas observações, com conversas com o familiar, com conversas com o paciente, conversas com os outros profissionais, e por aí vai. deixa eu ver se tem, deixa eu ver aqui, é, então, é, respondendo, então, Dainha, essa é a, foi o que eu falei para você, muitas vezes a gente não sabe como lidar mesmo, e a gente não tem domínio, porque o paciente está desnutrido, tem que aumentar a massa, e aí no caso, a nutricionista vai direcionar melhor, por exemplo, eu posso falar assim, olha, Dainha, coloca mais carne, aumenta a carne, vai dar mais proteína, se as pacientes fizeram atividade física, vai ganhar mais massa, eu poderia falar isso, mas aí tem que entender qual que é o estado nutricional realmente dele, e aí a nutricionista vai dizer, tá bom? Mas normalmente tem que ganhar massa, e aí a gente tem que usar alimentos para isso, por exemplo, proteínas, comer mais carne, isso ajuda a ganhar mais massa se a pessoa casar com exercício físico, exercício físico de força, come mais carne, come mais proteína, e faz mais força, exercício de força, essa massa vai aumentar com certeza, mas aí é a nutricionista que sabe exatamente quanto comer, quando comer, e ela domina mais, tá bom? Mas uma forma é aumentando a massa, e isso pode ser feito aumentando proteína, por exemplo, de carne, tá bom? é uma proteína animal, mas é fundamental passar por uma nutricionista, principalmente, gente, porque é um paciente, né? Então, imagina, toda e qualquer mudança que a gente fizer na alimentação pode trazer benefícios ou malefícios, ou prejuízos para o paciente, somos profissionais, então por isso a gente encara isso com seriedade, isso significa procurar ajuda de quem realmente entende, ou quem tem mais condições de ajudar, e aí é uma nutricionista ou nutrólogo. Hoje em dia, a nutrologia também tem, tem crescido bastante, então é uma nutrologia, né? Como eu falei, é um médico especialista em nutrição, é interessante também, tá bom? Andréia, bom, eu também estou acima do peso por causa dos meus músculos, mas meus músculos estão escondidos, a Andréia falou assim, olha, eu também estou acima do peso por causa dos meus músculos, mas meus músculos estão escondidos porque eu não gosto de reserir. Eu também, viu, Andréia? Eu estou nessa também. Que curiosidade, né? Que coincidência. Ah, gente, a galera está zoando aqui. Então, a da Antônia também está bem escondida. É nosso, viu? Então, assim, tem que ir, a gente tem que entender, né? Tem saída. Esse é o recado, professor Lucas, gostaria de deixar para você hoje. A gente viu aí o exemplo do marido da Antônia. Tudo deu, estava tudo bem, assim, os resultados, os outros resultados, todos positivos, entretanto, gordura no fígado. Mudança na alimentação, atividade física. Dá tempo ainda. Graças a Deus. Então, é uma mudança para hoje, não é para amanhã. Isso é, significa que é fácil? Não. Não posso também falar para você que é coxa, né? Desculpa, assim, que é facinho, não é? Mudança na alimentação não é fácil, porque envolve hábito. E hábito, talvez você já esteja, você já coma assim, sei lá, há 20 anos. Um exemplo, 15 anos. Não, professor, faz 20 anos que eu estou nessa vida aí, cara. 30 anos não é tão fácil, mas é uma luta diária. É uma luta. A ideia é sempre vencer. A ideia é que você sempre vença, né? Mas, vez ou outra, provavelmente, você vai escorregar, vai patinar. Então, vez ou outra, você vai acabar comendo uma coisa errada aí, né? Acontece. a gente é humano ainda, então, faz parte, mas a ideia é você entender os benefícios que estão escondidos, assim como os nossos músculos, os benefícios que estão escondidos por trás de uma alimentação saudável casada com outros elementos, como a gente já falou, cidade física, sono, hidratação, descanso, estresse, né? Lá embaixo e outros itens fundamentais para a nossa saúde. Antônia, professor, professor, eu vou fazer um curso de técnico de enfermagem começa segunda-feira, se Deus quiser. Ô, Antônia, aí sim. Aí, aí show, legal. Esse curso de cuidador me fez muito bem e quero ir mais a fundo. Bacana. Muito bom. Bom, parabéns, Antônia, pelo que você colocou, que vai fazer o curso de técnico de enfermagem. Você vai ver que é uma abordagem diferente. ela colocou... Oi? Oi? Obrigado. Ah, imagina. Vai ter um desafio. É diferente. É um desafio, mas... É. Assim, você vai ver que são propostas diferentes. Então, o cuidador faz uma coisa, o técnico faz outra. Entretanto, os dois têm a sua função, com certeza, e se você conseguir casar esses dois, assim, é fantástico. Então, por exemplo, você está saindo... Você vai terminar, né, o curso de cuidador e está indo para o técnico. Tem gente que faz o contrário. Eu tenho uma aluna de quarta-feira. Quarta-feira. Na verdade, duas alunas da mesma sala que fizeram o contrário. Olha que curioso. Já são em formato de enfermagem. Uma é auxiliar, se eu não me engano, e a outra é técnica. E estão indo para o curso de cuidador. Vindo para cá, né, para o nosso curso. Então, tem gente que sai do cuidador e vai para o técnico e tem gente que sai do técnico e vai para o cuidador. Por quê? Porque são abordagens diferentes. Se conversam, se casam. Então, se você puder fazer os nossos cursos, show, né? Obviamente, top. Mas, são abordagens que se completam. A junção, né, do técnico e do cuidador vai dar para você domínio, com certeza, porque lá você vai fazer coisas que você não pode fazer aqui. Por exemplo, procedimentos invasivos, né, no paciente. A gente não pode fazer enquanto cuidador, mas enquanto técnico, depende.